Amém! 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 Não chores mais, não fique a ser, eu digo agora. Enche os olhos, levante a cabeça, escute o meu falar. Chegou o tempo, chegou a hora da tua bênção. Trago vitória, recebo agora, não é pra depois. Hoje o teu amor viu mais na vida, não esqueci teu próprio. Mas tudo que passou já foi embora, hoje é dia de vitória pra você. Receba, levante as suas mãos, deixa comigo. Amém! 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 Deus está falando conosco, tá bem? Somente louvo